Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos, me imagino uma novinha Tô sozinha desse jeito, mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos, me imagino uma novinha Tô sozinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que pernão Vixe que putão, vixe mulherão Vixe que peitão, vixe que putão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão é Isso é barão de papai Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos, me imagino uma novinha Tô sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos, me imagino uma novinha Tô sozinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que pernão Vixe que putão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que putão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão é Vixe que peitão, vixe que mulherão é